Música Rodada 1, captura o objetivo Contato visual com o inimigo Basta o desafio Ali na sua carastro Sair para lá Abre 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 Pegue-se Junte-se a mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira glória é a reparação. O nome é Macri! Minimidade Suprema está carregando! Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Sim! Psicompl까요! Hum... Posso matar! Vacemos... Vocês estão prestando atenção... Primeira rodada, perdida. Primeira rodada, Luís, acho que é o primeiro objetivo. Acupem-se! Meus amigos, por que estamos aqui parados? Isso não é só essa conquista de luta! Parabéns! Um, que se acerque! Um, que se acerque! O que se acerque! Um, que se acerque! Oh, que se acerque! Ataca! Um, que se acerque! É que se acerque! Há, lá! Téus! Tem uns dois dois em cima. Eu só tenho um E.L.S. man. O que é isso? 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 O que é isso?